Olá, hoje eu quero falar com você a respeito das camadas que nos formam. Segundo Stanley Keriman, nós temos três camadas que vai formar o nosso self. Em primeiro lugar, temos a camada pré-pessoal, que é aquela da genética, é aquela que nós herdamos, cor de cabelo, altura, N coisas. A segunda é a pós-pessoal. Essa pós-pessoal, ela é adquirida na família, na comunidade, na sociedade. É na sociedade que aprendemos a usar máscaras, a esconder nossas sombras. É na sociedade, quando eu digo sociedade, é a família, é amigos, é tudo que envolve a criação do ser humano. Muito bem, e a camada pessoal? A camada pessoal, ela é uma junção dessas duas camadas, a pré-pessoal e a pós-pessoal. É a camada pessoal que nós vamos tirar dessas duas. Como assim? A camada pessoal é o nosso self. Na realidade, é como nós interpretamos e armazenamos todas as informações que chegam até nós. Então, isso daí é o autoconhecimento, é saber como você funciona. Porque muitas vezes, uma coisa que funciona para o outro, não vai funcionar para você. Tem pessoas que aprendem com livros, outros aprendem ouvindo, outros aprendem fazendo. Mas e você? Como você funciona? Se você se perguntar sempre como e observar o seu corpo, você vai entender muito de você mesmo. Por exemplo, quando você fica chateado, como o seu corpo reage? Quando você fica com raiva, como o seu corpo reage? Você se contrai? Você expande? Como é isso? Como funciona isso para você? Então, passe a se observar mais para você se conhecer, para você se entender. Contração e expansão não é bom nem ruim. Ambos são úteis para você se conhecer, para você se desorganizar e para você se organizar e viver bem. Um beijo imenso. Um beijo imenso te aguardo no Espaço Gachô para se entender melhor, se conhecer melhor. Terapia não é desperdício. Terapia é uma maneira de autoconhecimento. O terapeuta vai te dar ferramentas para você se entender melhor, se conhecer melhor e saber por que você se sente tão mal às vezes com a atitude do outro. Por quê? Nós nos relacionamos. Então, coisas que você faz vai magoar o outro e coisas que o outro faz vai te magoar. Isso não quer dizer que tudo seja espelho. Não é bem por aí. O outro também tem atitudes que muitas vezes não é nada amigável. Mas não justifica que nós simplesmente culpemos o outro. A partir do momento que nós nos responsabilizamos por nossas atitudes, nós nos responsabilizamos por nos conhecer, nos conter, nos expandir, é correr para o abraço e ser feliz. Um beijo. Ótima semana.